A senhora não está acreditando em mim, né? Como é? Eu não estou aumentando. Faz seis meses que aquele garoto bate em mim, na minha irmã, e rouba o nosso dinheiro do lanche. Eu já reclamei, e estou cansada de reclamar. Ninguém faz nada. Está vendo isso? É isso mesmo que você está vendo. Ele colocou cocô na minha mochila ontem. Ora, diretora, com todo respeito, eu quero que você tire esse garoto da escola. Da escola? Não. Do país.